O que queres contar, amor? Nós nos conhecemos na escola. Fomos colegas na décima primeira e décima segunda classe. Acessivelmente há 14 anos. Então foi assim como nós nos conhecemos. Eu sempre fui fascinada por mulheres bonitas. E ela logo me encantou. E aproximei-me. Eu até disse a ele que achava muito irritante. Porque ele chegava muito. Ele se achava gostar. Eu disse a ele, ele é muito, mas muito irritante. Até que no ano passado, eu pedi ele em casamento. Bomba aí. Não aceito. Sim, eu aceito. Por isso que eu disse, aquilo que você prometeu naquele dia. E hoje você vai estar com uma vontade de missão cumprida. Diz hoje, recorda hoje. E diz a ela na cara, amor. Aquela palavra que só você que sabe dizer também, não é problema. Por exemplo, pode não dizer Ruth. Diga aquela outra ali. Aquela outra expressão. Quando estamos... Ai, 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 ai. Faz hora que surpreendeu. Muito emocionante. Vamos a isso. Amadinha. Amor, eu aceito tomá-la como minha esposa. Prometo amar-te, respeitar-te, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Todos os dias da nossa vida, até que a morte nos separe. Na pobreza e na riqueza, em todos os dias das nossas vidas. Até que a morte nos separe. Até que a morte nos separe.